Fala só de se fingir. Você também de se fingir coça, bebê. Eu acho mesmo como não te conheço. Vai acreditar? Bebê, se você gostar de um gongo, fala, amiga. Abre o teu coração, fala. Gongo, eu gosto muito de ti. Olha, então, estou ali levada. Estou ali levada. Tudo bem que ela é feia. Pobre. E é assim um bocadinho estranho. Aí Deus também lhe deu um camucada de corpo aceitável, amiga. E as moças daqui estão a ver. Depois essas desesperadas que estão a procurar de marido. Vão lhe deixar mesmo assim, a solta. Se preocupa. Não sei, se calhar ele gostar dela. Então já ir juntinhos a planejar o futuro deles. A construírem uma relação. Construir o quê? Que futuro? Gongo é topanco. Todo mundo sabe que gongo é topanco, amiga. É se você estalar o dedo e fazer assim. Vem. Me segue. Ele vem. Pai, a mãe não pode continuar a mentir assim. Mentira? O que a Flor está a falar, Simão? O Kenny tinha um caso com a Wanda. Eu nem quis casar com a Sarah de jeito nenhum. Foi a mãe que obrigou. Tu sabe sempre de tudo e nunca me dizes nada. Simão, eu vou explicar. Vais negar novamente? Pai, o Kenny também ia fugir com a Naua. E eles têm essa carga. Eu me peguei para lá. Não é um momento para fazer isso. Não é um momento. Ainda, para. O Kenny tem um caso com a Naua, é isso? Simão, nós estamos num hospital. O Kenny está numa cama do hospital. Para com isso. Parem. Família, tio. Preciso que sentem, por favor. O Kenny não tem atividade cerebral. Mas tem certeza do que está a dizer, doutor? Deve ter havido algum erro clínico. O estageiro deve ter cometido algum tipo de erro, doutor. Não pode, não é possível isso. Temos 100% de certeza. Isso quer dizer que o meu filho... Ele está efetivamente morto cerebralmente. Não, não. O cérebro do Kenny ficou privado de oxigênio durante muito tempo. Mas doutor... Está querendo dizer o que é com isso? Que o Kenny vai ter algum tipo de sequela? Vai ter dificuldades em andar, falar? Vai ter perdas de memória? É isso que está a dizer? Estou a dizer que o Kenny não acordará nunca mais. Não. Ok. Como assim o Kenny não vai acordar mais? Como assim? O que... Eu acabei de vê-lo. O Kenny não está morto. Ele... Como assim? Nós já fizemos tudo, dona Monifa. Então não há mais nada a fazer. Vai desistir assim? Lamento, dona Monifa. Mas nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Deve ter alguma coisa mais possível. Não é possível. Deve ter mais alguma coisa para se fazer, doutor Maneco. Não é possível. Dona Monifa. Dona Monifa. Em casos como este, é melhor que se conheça a realidade dos fatos. A vida do Kenny nesse momento está a ser mantida pelas máquinas. E o estado dele não vai mudar. Tchau. Tchau. Tchau.